Oi galera, tudo bom com vocês hoje? Eu tô aqui pra fazer a minha rotina da tarde no final de semana Se vocês querem ver, vem comigo Galera, esse vídeo tá muito legal, então já deixa logo o seu like e se inscreve aqui no canal Vamos ao vídeo? Gente, agora eu vou almoçar, então vamos lá? Galera, eu já almocei, agora eu vou pro meu quarto Galera, eu já cheguei aqui no meu quarto E agora eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá Porque infelizmente eu não consegui acordar cedo hoje pra eu poder arrumar meu quarto Então vocês vão acompanhar comigo, eu arrumando meu quarto Vamos lá? Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Pronto Agora eu vou mexer no computador Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção Gente, essa é a minha página do Facebook Se inscrevam lá E comecem a seguir, tá bom? Lá eu sempre vou postar Quando sai vídeo novo no canal Galera, agora que eu já mexi um pouco no computador Agora eu vou lá na sala Assistir Andy Mac Se não acabou ainda, né? Eu digo é Pereira Original Galera, infelizmente acabou o Andy Mac Eu perdi Mas agora está passando Game Rover 2 E eu também adoro Gente Game Rover 2 acabou agora E agora está passando Princesinha Sofia E como eu não gosto de princesinha Sofia Eu vou desligar a TV agora E vou lá pro meu quarto Dar um jeito nas minhas unhas Galera, agora eu vou fazer minhas unhas Bom galera Chegou o final do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E me segue lá no Instagram E na minha página do Facebook, tá bom? Eu vou deixar tudo isso ali embaixo na descrição do vídeo E beijos E tchau, tchau 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 Tchau